Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje te convido para mais uma aula. Hoje nossa aula é específica para o sétimo ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Hoje nossa aula será sobre comparação e ordenação de frações. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de frações. Vamos lá? Então vamos aqui compartilhar nosso slide, certo? Como já disse, nosso tema comparação e ordenação de frações. Então vamos iniciar aqui. Então nós vamos ordenar essas frações. Vamos lá. Em nossas últimas aulas a gente tem visto sistematicamente sobre frações. Hoje nossa aula a gente vai aprender a ordenar frações, ou seja, fazer uma comparação entre duas ou mais frações. Dizer qual é a menor, qual é a maior, se elas são iguais e assim por diante. Então para a gente começar a entender esse conteúdo, vamos resolver um problema para você entender uma aplicação dessa ideia sobre frações? Vamos lá. Cacau fez um bolo de chocolate, usou três décimos da barra de chocolate para fazer o bolo, né? E quatro nonos da barra para fazer o recheio. E eu pergunto para você, em qual parte da preparação do bolo a Cacau usou mais chocolate? Para fazer o bolo em si ou para fazer o recheio? Então vamos pensar um pouquinho para resolver esse problema. Ok, então vamos resolver agora essa questão. Vamos pensar assim, ó. Você já sabe a partir das últimas aulas que toda fração possui um valor numérico associado a ela. E esse valor é dado pelo quociente da divisão do numerador pelo denominador. Não se esqueça que para nós fração e divisão estão representando a mesma coisa. Então, como para resolver esse problema basta eu comparar essas duas frações, né? Então eu posso descobrir os valores numéricos associados a cada uma delas e compará-los como números mesmo. Então vamos lá, ó. Três sobre dez, né? É dado pela divisão de três para dez, ou seja, o numerador, né? Dividido pelo denominador. Três para dez, zero vírgula três. E a segunda, ó, quatro para nove, quatro nonos, é quatro dividido para nove, né? Que daria o decimal infinito, zero vírgula quatro, 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 e assim por diante. Agora olha para esses dois números. Qual é o maior? E aí? Simples, né? Você com certeza já disse aí que quatro nonos é maior que três décimos, porque o decimal associado a ele é superior ao decimal associado a três décimos, ok? Então, ó, portanto o cacau gastou mais chocolate para fazer o recheio do bolo, pois zero vírgula quatro, quatro, quatro é um número decimal maior do que zero vírgula três. E consequentemente, né, a fração quatro nonos é maior que a fração três décimos. Então para fazer o recheio ela gastou mais bolo. Gastou mais chocolate, perdão. Então vamos para o próximo slide. De outra forma, a gente poderia resolver esse problema de uma outra forma. sem calcular os valores dessas frações. Olha que interessante. A gente poderia fazer o seguinte. A gente poderia usar o fato de que sempre podemos reduzir dois denominadores diferentes ao mesmo denominador, usando a ideia de MMC. Para tanto, a gente vai seguir os seguintes passos. A gente vai calcular o MMC dos denominadores. E depois, para cada fração envolvida, a gente vai dividir o MMC encontrado pelo seu respectivo denominador, certo? Vamos lá fazer o esqueminha? Em seguida, a gente obtém as frações equivalentes às dadas e todas de mesmo os denominadores. A gente pode comparar nessas frações de maneira mais sutil, sem precisar fazer as divisões do numerador pelo denominador. Então vamos aplicar aqui. Vamos comparar as duas frações do problema da cacau. Eu quero comparar as frações 4 nonos e 3 décimos. Repare. Primeiro a gente tira o MMC de 10 e 9. E aí você já aprendeu a como calcular o MMC, certo? O MMC de 10 e 9 dá 90. E aí olha o que vai acontecer aqui. Depois que a gente calcular o MMC de 10 e 9, a gente vai dividir esse MMC por 9 e por 10. Então, primeiro eu divido por 9, esse 90, que 9 é um dos denominadores envolvidos. É o denominador da fração 4 sobre 9. Então eu vou dividir o 90 para 9. Vai dar... Quando eu dividir o 90 para 9, vai dar 10. E quando eu dividir o 90 para 10, vai dar 9, ok? Aí o que eu faço? Preste atenção. Em relação à fração 3 décimos, 4 nonos, perdão, olha o que vai acontecer. Eu dividi o MMC dela por 9 e deu 10, certo? Aí eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então vai ficar 4 vezes 10 e 9 vezes 10. Para que eu estou fazendo isso? Para obter uma fração que vai ter o mesmo denominador da outra que eu vou encontrar. Então, se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, a fração 4 sobre 9 fica 40 sobre 90. A fração 40 sobre 90 é equivalente à fração 4 sobre 9 e ela tem denominador igual a 90, ok? Agora eu dividir 90 para 10, ok? Que é o denominador da fração 3 sobre 10 e dá 9. E aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar a fração 3 sobre 10 por 9 em cima e embaixo. Olha o que vai acontecer. 3 vezes 9 dá 27, 10 vezes 9 dá 90. Então a fração 3 décimos é equivalente à fração 27 sobre 90. Reparou aqui? As duas frações que eu obtive, elas têm o mesmo denominador, que é 90. Aí eu posso comparar. Porque quando eu tenho duas frações que têm o mesmo denominador, basta eu olhar para os numeradores. Quem for maior, representará a fração maior, certo? Então vamos lá, ó. Mas por que a gente vai reduzir ao mesmo denominador, né? Como eu já disse, basta a gente, então, depois que a gente obter as frações equivalentes às primeiras com o mesmo denominador, basta a gente olhar os numeradores para ordenar as frações, ou seja, classificar quem é maior e quem é menor. Boa ideia. Mas se você não gostou desse método, se você não se sentiu à vontade, não tem nenhum problema. Você pode fazer o que a gente fez primeiro lá. Divide os numeradores pelos denominadores e compara os quocientes obtidos, certo? Mas vamos continuar com esse método? Então, ó. 40 sobre 90, que representa, que é uma fração equivalente a 4 sobre 9, ela vai representar um valor racional maior que 27 sobre 90, que representa a fração 3 décimos. Por quê? Porque como elas têm os mesmos denominadores, basta eu olhar para os numeradores. Ora, 40 é maior que 27. Então a fração associada a 40 sobre 90, que é 4 nonos, vai ser superior à fração associada a 27 sobre 90, que é 3 décimos. Ok? Uma outra forma de fazer aí. Fique à vontade e escolha o que você preferir. Então vamos fazer um exercício aqui, ó. Coloque em ordem crescente de seus valores as seguintes frações. 6 nonos, 10 oitavos, 5 oitavos, 10 nonos, menos 7 quintos e menos 5 sobre 4, menos 5 quartos. Repare que aí nós temos frações, ó, de valores, ó, negativos, tá vendo? Então elas também podem ser escritas aí, podem ser ordenadas também. Mas a gente não vai, não vamos esquecer que números negativos, né, são menores que números positivos. Então vamos lá. A gente pode usar os dois métodos que a gente viu. Só que aqui fica mais complicado a gente fazer pelo último método, porque a gente teria que fazer várias multiplicações, tirar o MC de 9, 8, 5 e 4. Mas você pode fazer por ele também. Inclusive eu te convido, né, a fazer por esse método aí depois, quando você for assistir novamente o vídeo, certo? Aqui a gente vai fazer pela associação de valores numéricos. A gente vai calcular o valor de cada uma dessas frações e ao final nós vamos ordenar. Então vamos lá? Então primeiro, ó, a fração 6 sobre 9 representa o número decimal 0,666 com reticências. Professor, como é que deu isso? Basta dividir 6 para 9. Depois, 10 oitavos, 1,25. Basta dividir 10 para 8. Depois, 5 oitavos, basta dividir 5 para 8 que dá 0,625. 10 nonos, basta dividir 10 para 9 que dá 1,11 reticências. Uma dízima periódica, tá? Menos 7 quintos, basta dividir menos 7 para 5 que dá menos 1,4. E depois, menos 5 sobre 4, divide menos 5 para 4, dá menos 1,25. Ok, então agora eu tenho os valores numéricos associados para cada uma dessas frações. Então vamos lá, olhando aí, qual fração é a menor? Qual é que vai vir menor? Que vai ser a menor da listagem, né? E aí? Com certeza, né? É menos 7 quintos. Porque menos 1,4 está antes de menos 1,25. Está mais afastado do zero em relação à esquerda, se você pensar na reta numérica. Então, ó, menos 1,4 é menor que menos 1,25. Então a fração menos 7 quintos é menor que a fração menos 5 quartos. Que vai ser a segunda fração menor, maior, certo? Então, menos 1,4 vem primeiro, depois a segunda menor, né? Menos 1,25. E quem seria a próxima, né? E aí? Qual que você acha? Qual que você desconfia, né? Acertou! Se você disse que é 5 oitavos, está certo. Porque depois do menos 1,25, o próximo número que vai aparecer em ordem de crescimento vai ser 0,625. Qual é a fração associada a ele? 5 oitavos. Qual seria a próxima? Tempinho para você pensar. Seria 6 nonos. Por quê? Depois do 0,625, se você for listar em ordem crescente, o próximo decimal aí seria 0,666. Que está associado a fração 6 nonos. E depois, qual que seria? Com certeza, 10 nonos seria 1,111 e assim por diante. E por último, né? Sobrou aí a fração 10 oitavos, que seria a maior fração entre todas. Então, ó. Nós estamos aí com a nossa listagem feita. Então, ó. Concluindo, respondendo, menos 7 quintos é menor que menos 5 sobre 4, que é menor que 5 oitavos, que é menor que 6 nonos, que é menor que 10 nonos e que por fim é menor que 10 oitavos. Então, a menor fração aí seria menos 7 quintos e a maior seria 10 oitavos. Respondida a questão. Caso você prefira fazer pelo outro método, né? Tirar o MMC e fazer as frações equivalentes, fique à vontade, né? Eu vou já até adiantar pra você. O MMC aí seria 360. Fique à vontade pra fazer essas continhas, tá bom? Então, eu vou deixar um exercício pra vocês, certo? Pra vocês aí tentarem depois. Em uma aula prática de educação física, Caio, em 15 arremessos, fez sexta em 8 deles. Já Ezequiel, em 25 arremessos, fez sexta em 12 deles. Pergunto pra vocês, qual dos alunos foi mais eficiente? Que critério de eficiência você usou? Fica aí esse desafio pra você, tá bom? Bom, então, cortando aqui pra mim, hoje foi isso, certo? Estudamos sobre aí a comparação e a ordenação de frações. Espero que você tenha aproveitado. Depois compareça lá na plataforma, resolva, né? Assista o vídeo, né? De maneira mais devagar, pausada. Resolva o exercício que eu deixei. Bons estudos, bons exercícios e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho